Mãe, tanto tempo se passou E eu, não sou mais um menino, eu cresci Mãe, as lembranças me acompanham Eu tentei resistir e esquecer Mas pensei o que seria de mim sem ti Sem teu cuidar, sem teu carinho Sinto a tensão, estou sozinho Mãe, não posso viver sem você Mãe, quero te encontrar e te abraçar Mãe, tenho tanta coisa pra falar Mãe, quero mais de ti Mãe, o espelho me revela Que o tempo da aquarela já passou E eu, não posso voltar atrás Perdão Por estar sempre ocupado E não, ter visto o tempo passar A saudade faz um homem chorar Pois sinto falta da tua voz De te ouvir De te ouvir Numa canção Do teu olhar Do teu sorrir Ensinou-me Ensinou-me A primeira oração Mãe, quero te abraçar Mãe, quero te encontrar e te abraçar Mãe, tenho tanta coisa pra falar Mãe, tenho tanta coisa pra falar Mãe, quero mais de ti Me separar Me separar Mãe, eu te amo Mãe, eu te amo Mãe, quero ter você Sempre por perto Sempre por perto Mãe, sempre aguardou O meu regresso O meu regresso Mãe, quero mais de ti Me separar Me separar Nunca mais Mãe, minha mãe Eu te amo Sempre me amou Sempre me amou Me educou Por me ignorou Me ensinou Sempre me amou Me educou Me educou Me ensinou Me ensinou Por me orou Mãe, minha mãe Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo